Transcrição e Legendas por Querencia Ah, lembra que eu queria falar criptólicos na igreja aqui, pessoal, vou botar tudo aqui pra ele costarial. Vou botar com o FrankGames, se apresentar em FrankGames. Inimigo na mira! É um auxílio! Ué, tá até anando? Tô. E aí, já tá aí, ó. Tá dando mole aí. Ensina aí, ensina. Ai, muito. Suí-me. É, matou já. Single, single, single. Duvido que tá, um single com essa arma. Ai, toma. Ai, vai, Kip, vai, Kip. Ah, tô... Ah, vai, Kip. Vai, Kip. Vai, Kip. Parei bravo. Porra. Toma nas costas. Tomou. Tá ouvindo, né? Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo. É no navio. Ei, tá ao inside, meu irmão. Eita porra. O que é o Zé branco? Nem vi, nem vi. É uma bala, mano. Não vi. Não vi. Tudo pinado. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tudo, meu irmão. Aí, à esquerda. Ah, meu irmão. Eu só tinha ele. Eu só tinha ele. Eu só tinha ele. Oxi. Eu vou tirar isso aqui. 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 Eu e você, Frank. Peguei dois. Oh, não. Oh, não. Ah, menos 49. Eita porra. É louro. Esse Frank joga demais. Meu irmão, tá bugando o C4. Duvido, mano. Ei, tá brincadeira, meu irmão. Não é coisa que se faça não, rapaz. Caca, caca. Né, eu olho. Ah, vou roxar de IR, meu irmão. Eita porra. Ali, não puxei ele. Puxou. Ei... Ah, deixou o cara morrer do time, hein? Brincadeira, hein? Esf. E aí E aí E aí Por Caramba Aqui Frank Tchau Tchau Puta ali na Matar no Aí Boa eu salvou Tchau Tchau Caramba 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 Boa Boa Nossa Caralho Caralho Grave aí Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.